Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o nosso Palinha, Palinha Healer. Vamos jogar aqui, eu quero fazer um teste com vocês, manos, a respeito de XP. Quanto que a gente vai ganhar de XP nessa dungeon aqui? Lembrando que eu tô com um pouco de barra de descanso, tá? Eu tô também... Os caras já foram. Ah, mano, eu já entrei numa DG que tá na metade, irmão. Oh, não! Aí não, velho, eu tô level 29. Vou ter que fazer duas dungeons, cara, pra gente ver se a gente vai upar bastante. Porque agora, aparentemente, no 9.1.5... 9.1.5 o bagulho ficou doideira, né? O negócio ficou tenso e agora a gente consegue upar mais rápido. Então a gente vai fazer o teste em dungeon aqui, em duas dungeons, pra ver como é que vai ser. Por que eu não tô vendo a barra do bicho? Vamos começar a bater aqui. Peraí que eu tenho que relembrar, velho. Quando você começa a jogar com mais de um boneco, meus neurônios se dão uns tapas, tá ligado? Vamos lá. Vamos usar a habilidade. Só que o palinho, mano, é gostoso... Nesse nível aqui ele não tem tanta habilidade assim, tá ligado? Então é gostosinho de descer a muqueca com ele. Olha lá, a gente já chegou topando DPS. Esse cara ficou como? Brabo. Brabo. Porque o healer que quitou devia não tá aguentando curar. Aí chegou o Hulizord. Como? Mandando cura e dano. Xamãzinho e Hans batendo, ó. Oh, parece que eu conheço esse nômade, hein? Caraca, velho. O Nick é bem conhecido, parece. Será que é um cara do canal, velho? Não sei, né? Não sei, né? Tô batendo aqui. Ai, o healer... Calma, tá safe, tá safe, irmão. Calma que eu esqueci de te curar só porque eu tava empolgado. O mal do palo é muito isso, tá ligado, velho? A gente fica tipo... Nossa, tô batendo pra porra, mano. Aí você olha a vida do tanque que tá ali. O tanque tá lá suando a camisa, tadinho. Usando todos os CDs, usando tudo que ele tem. Você viu que esse tanque aqui... Nossa senhora, agora você vai de base, o tanque. Mentira. Mentira que eu sou o curador. Curandeiro. Os pala no comando, mano. Os pala no comando. Eu acho que eu consegui arrumar o bagulho dos addons lá que tava dando problema no último vídeo. Queria agradecer o inscrito que deu a dica de baixar o bug... Bug... Buggers... 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 Dois addons lá. Se digitar bug no curseford já vai aparecer lá que é o addon pra poder... Tirar os bugs de lua, né, mano? Então eu acho que não vai ter bug de lua aqui, não. O que vocês estão esperando, mano? Oh, gostei do transmog desse druidão, velho. Olha essa arma que maneira. Será que é artefato? Será que é artefacts? Tá fechada a porta. Tá fechada a porta. Tem que ir por cima da escada. Venha. Nossa, eu fiz tanto isso aqui no... No BFA, velho, que ficou no sangue, ah. Vamos, vamos. This way. This way. E eu tô jogando sinfone, mano. Eu tô jogando sinfone aqui. Eu tô sentindo o cheiro do bicho que eu tenho que curar. Ó, vai stunar um aqui e quem deu interrupt no outro GG. A gente vai fazer a... Acho que o DPS tá legalzinho. Então a gente vai fazer as bruxas de Salem ali tranquilamente. O anão... O anãozinho! Meu Deus, o cara usa o mesmo mog que eu da loja. Adoro pessoas que usam esse transmog. Não ia falar nada pra vocês não, mas... Quem usa esse transmog aqui é muito chavoso. Pega esse top DPS, então. Pega aí o xamã... O xamã... Enhance. O xamã Enhance. E a XP tá vindo. Ó, já acabou minha barra de descanso. Moloco, não deu nem pra... Deu nem pro cheiro. Eu tô level 29. Próximo nível a gente vai pegar um talento novo aqui da árvore de talentos, cara. Eu não sei o que eu vou botar ainda não. Pronto, agora a galera já se ligou meio que qual que é o caminho. Então... Tica-tica-tica aqui. Tica-tica-tica lá. Eu tô apanhando. Salve os Hules. Ok. Não tome isso. Opa, mas... O bicho tá em mim, mano. Calma que... Por sorte, coincidência do destino, eu sou a pessoa responsável por subir a vida de quem tá sem vida. Vem, guys. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, guys. Isso. Cantinho, cantinho. Le cantinho. E a gente já mete aqui um martelo viajante. O bicho já vira em mim automaticamente. Porque eu tenho um agro... Agro-econômico bem forte. Ok. O cara stunou. Pretty good. So far, so good. Epa, escapei. É o D. Mano, muito gostoso. Cara, eu vou falar pra vocês, velho. Eu tô me divertindo tanto com esse boneco aqui, que quando eu entro pra fazer dungeon pra poder upar ele assim, eu fico felizão. Vamos lá. Agora é que são elas, tá ligado? Deixa eu ver se é o bagulho funfa. Coloca isso aqui aqui. Ah, só fica em mim o escudo. Ok. Quando você quiser, viu? O meu chegado. É a do meio. Bate na do meio. Pau na do meio. Vou dar um interrupt nas outras. Eu vou ficar mais ligado na cura, mano. Porque... Ó, os caras estão dentando o cabelo na bichona. Agora mudou. Agora é essa aqui. Ok. O meu interrupt não funciona nela, então não tem porquê eu ficar de... Lerê, lê, 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 tá ligado? Então... Nossa, eu apertei o interrupt. Eu apertei o botão que eu costumo apertar pra dar um interrupt aqui. E ele... Ó, deixa eu sair de perto da moçada. Eu tenho que dar dispel nesse aqui. Ah, beleza. Não sei se era aquele ali que tinha que dar dispel não, mas tinha alguma coisa que tinha que dar dispel. Não tem importância. É bom deixar o foco no tanque, mano. Foco no tanque. É bom que todo mundo que você vai curando, os carinhas vão perdendo vida assim, você só vai... Ó, o tanque recebe parte da cura. Só eu sei canalizar o poder dela. Ajuda muito, 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 muito. Beleza. Nossa, tá até safe, mano. Você viu que o xamã mandou uma skillzinha de cura ali? Ele não tá confiando? Ele mandou uma cura encadeada de cura, mano. Ele deve ter trocado, ele deve ter apertado no su, certeza, certeza. Eu sei que esse aqui não tá curando bosta nenhuma. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele. Olha lá, manos. Ah, gente, tá legalzinho o DPS, tamo em segundo. Cara, toda vez que eu fizer vídeo de pala-healer pra vocês, a gente não vai olhar a cura. A gente vai olhar o DPS, mano. Se eu estiver batendo bem, quer dizer que eu tô jogando bem, hein. Se eu estiver curando... Nós não queremos curar. Nós queremos espancar os meninos. Aqui pra cá, velho. Pra cá, pra cá. Se vocês já fizeram tudo que deveria ser feito. Que eu entrei no meio da dungeon. Siga-me os bons. Ok. Abriu. Vem a rapaziadinha. Tem que ter o guia. O guia da dungeon. Essa DG aqui, principalmente... Pode ir, Tank? Doideira, mano. Aqui. Não precisa parar, não. Só estuneu. Estuneu o bicho errado, mas... Is ok. Is ok. Ai, mano. Ai, como eu queria um interrupt. Vou dar um... Um dispelzinho nele aqui. E eu acho que essa... Essa barra pra healer... Tipo, pra dungeon, né. Pra raid, não teria como utilizar essa barra assim, meio que na... Na deitada, porque é um pouco mais complicado. Eu teria que diminuir o tamanho dela e deixar todos os quadradinhos aqui. Mas eu achei que ficou bem funcional, velho. É questão de costume, né. Porque eu não sei se vocês são como eu. Eu gosto de ver as coisas, tipo... O meu cérebro, ele só associa as coisas quando estão na ordem que faz sentido pra mim. Tipo, healer em cima... Tank em cima, depois healer, depois os DPS. Quando ele tá assim, fica bom. Então, associa. Agora, quando não tá... Difícil eu pegar a manha... Deixa eu dar um dispão no tank. Bom, galera. Interrompi aí. Nossa, ninguém interrompi nada, velho. O triste dessas... Ai, tank morreu. Oh, fuck. Não deu. Foi mal o tank. A hora que eu lembrei de curar o tank ali, deu doideira. Vai dar, vai dar, vai dar. Ai, morreu outro malandro. Tá de boa. O shaman tá em resurrection, que eu tô ligado. Aí, já ressuscitou. Nice. Deixa eu ressuscitar o tank aqui. Tem que... Ele já tá dando o resto. Beleza. Tem que interromper, moçada. Tem que interromper, porque não adianta. Se o pai é... O healer é DPS. Se você ver... É um... O tank é um pala. Vou interromper tudo, porque o cara já não vai me curar. Vou tentar tomar o menos dano possível. Ajuda o cara da DPS. Tô ensinando tudo errado pra vocês, né, velho? Não é isso não, mano. Vocês têm que focar na cura. Aqui... Foi... Aqui, 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 aqui. Aqui. Foi vacilo meu, mano. Isso aqui foi vacilo meu. Eu devia ter olhado... Tipo, eu vi que a gente tava tomando bastante dano ali. Eu devia ter tomado conta do tank. Mas aí eu quis ajudar no DPS pra poder deitar o bicho logo. Então, caiu... Caiu a doideira. Mas sem estresse, mano. Tamo aqui pra prender, né? Tamo voltando pro agora. A gente tem essa desculpa que a gente pode utilizar em praticamente todos os vídeos. Faz seis meses que eu não jogo World of Warcraft. Galera, todas as lambanças que eu fizer... É porque eu estou voltando agora. O mano não sabe o que que ele puxa. Puxa qualquer coisa, velho. Aqui, doideira. Vambora. Já puxa aqui também, embaixo, ó. Já, já. Venha, venha, venha. Puxa as velhas, tudo. Aí, ó. É isso, mano. Já puxa mais também. Puxa mais, puxa mais. Eu sei que... Eu sei que vocês são doideirinhas. Galera, tudo... Eu vou dar um skill aqui, ó. Skill que vai explodir todo mundo. Uh! Que delícia de skill! Aí a gente se cura, né? Porque os bichos viram automaticamente. E mua. A gente já dá um culinhar aqui. O foco saiu dele. Oh, fuck. Beleza. Coloquei rapidamente o foco. Rápido como uma navalha. Ok. So far, so good. GG. Estamos bem. Paladinos não perde mana, né? Que é aquela coisa. Não sei que healer que não perde mana. Mas tudo bem. Vambora, mano. Temos que timear, velho. Temos que timear. Prepara aí. Doideira. Estamos bem pra caramba. Ok. Vou dar uma purinha nele aqui. Ele tava com... Ó. O cara tem que sair de perto. O cara tem que sair de perto. Sai de perto e você vê neninho. Veneninho. Ok. 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 É só ficar tranquilo. Tranquilo. Do not worry. Ok. Vou pôr ela no chão. Eu vou usar essa cura aqui que quase nunca... E essa habilidade aqui, conceder fé, velho, que eu não uso nunca. Eu acho que ela é uma cura que começa a tratar... Ela cura periódico, velho. Eu tenho que colocar mais isso aqui nos caras. Ela vem curando periódico. Isso é bom, hein? Nossa, será que dá pra dar dispel? Não dá. Ah, mas eu tô dando dispel no cara errado? Aí é por isso, né? Nossa vírgula nunca será errado. Querendo... Xamãzinha em rança, ele tá representando nós. Agora, aqui, mano. É mais fácil matar ele primeiro do que ela, tá ligado? Porque a vida dele cai muito mais rápido que a dela. E aí depois vira nela e fica safe. Ok. Ok. E eu tô quase pegando o level 30, mano. Level 30. Ó, os caras abandonaram o grandão pra poder bater na mulher. Mata o grandão primeiro, senão eu fico... Ai, morreu. Ai, jovem. Bem dinâmico. Ai, dá um medo no coração quando você vai fazer outra coisa. Aí você olha a vida do tanque e o tanque tá ali na... Na tristeza. O que que vai pôr aqui, mano? Elimina todos os... Poder sagrado. Galas reduzem em dois segundos a cada martelo da justiça. Eu uso martelo da justiça? Martelo da justiça. Martelo da justiça. Eu não uso martelo da justiça. Nossa, o druida que puxou, mano. Nossa, toma esse críticozinho aí, mano. Isso aqui era bom descer todo mundo, tá ligado? Porque quando desce todo mundo nessa parte aqui... Aí, alegria. Eu acho que ele não sabe que ele tem que descer ali. Eu acho que esse tanque é novo, mano. Não é certeza não, mas... Eu acho que ele não sabe. Porque se eu fosse um cara que já tivesse feito isso aqui, o cara já tinha pulado ali no... No negócio. É isso. Vem, mano. Vem com nós. Apenas maluco. O cara tá jogando bem, mano. Eu pulei nos bichos, tá ligado? Era pra eu ter tomado muito mais dano aqui. Só que o cara já veio prontamente e já puxou o agro. O da hora é que o... O druida também, ele... É um monk ou é um druida? É um monk. É um monk. Eu não lembro como é que funciona o monk. Qual que é? Ele tá com a cerveja, né? Eu ia falar que se fosse o druida... O druida é tranquilo, porque o druida dá uma patada ali. 390 graus e o bagulho já... Ah, o cara ficou lá em cima. Quando tem um cara lá em cima, acontece isso. O bicho pula lá. E a gente tem que correr atrás dele. Mas é 6. Não sei qual o talento que eu coloco, velho. Contrição. Força o inimigo a meditar, incapacitando por um minuto. Emite uma luz norteante em todas as direções. Cegando os inimigos no rádio 10 metros. Fazendo que eles desnorteiam por cima. Cara, eu acho que isso aqui é mais útil dessa... Dessa linha de talentos. Mas mesmo assim, cara... Não é um bagulho que eu vou usar, tá ligado? Rápido. Queima. Rápido. Queima. Aqui é de boa, mano. Aqui a gente mata o Ad colado. E por que ele mata o Ad colado, a gente queima ele. Do negócio. Aqui, ó. O Shaman pegou. O Shaman pegou. Ele deve saber como é que faz. Fico matando ele junto aqui, ó. Eu taca o martelinho nele lá longe. Rápido. Aí, morreu. Vamos ver se o Shamanzinho vai queimar. Queima, Shaman. Queima, Shaman. Não queimou, Shaman. Tá doidão. Eu vou queimar o próximo. Deixa comigo. Let me escape. I will burn you. Burn me. Mata o outro junto aqui. Mata o outro junto. Ah, nossa. Já veio outro. Galera, daninha a areia aí pra não poder queimar esses bichos. Ok. Queimei. Não tava muito longe, então... Mas é isso, mano. Essa mecânica desse último boss aqui era gostosinha de fazer, porque é safe, né? É uma mecânica bem... Cara... Caralho, olha o tanto de XP que deu no final da dungeon, mano. Gostei. So good. Vamos joinha outra com essa galera aqui, mano. Será que os caras já vão... Os caras já nem mana já... Emenda. Os caras bateram bem. Não foi ruim, não? Eu dropei alguma coisa? Nem cheguei a dropar nada. Ó, os caras entraram mesmo. Nice, crã. É o mesmo... O mesmo monkeyzão, mano. Vamos lá. O cara tá iniciando, porque a coisa a gente vai mostrando pra ele o caminho, igual a gente fez nessa primeira dungeon agora. E vamos lá, velhos. Ó, a gente não tá nem quantos minutos de vídeo. 15 minutos de vídeo, velho. Já foi um nível. Já foi um nível. No meio da dungeon a gente vai pegar mais um. Ó, já tô level 30, quase 31. Beleza. Aqui eu já... Ah, liberou um talento de PVP também, mano. Aí, aqui eu já não sei o que eu coloco. Ah, aqui é... Essa DG também é rapidolas. Vamos lá, mano. Vamos fazer o caminho que eu tô lembrado. Ah, o cara já meteu o louco aqui, ó. Já sabe. Quer pular? A gente pula. Só fazer assim, ó. Pum! Ai! Errei! Tudo bem? Ó a galera pulando. Mano, muito bom, velho. Muito bom, champs. Todo mundo tomando dano pra porra. Mas só que como eu sou o healer, né, velho? Então, eu já... Ah, ganhei um Dinosaur em mim aqui. Pô, foco no cara. Caraca, aqui tá... Mano, todo mundo pisou no negócio. Aqui o esquema é não pisar nos cocôs. Aí não pisou no cocô, já era. Aqui, mano, eu vou tomar fear pra porra. Porque eu sempre tomo fear nisso aqui. Tem faligiro. Eu tô sem fone, então eu não sei se o DBM tá funcionando. Eu acho que deve tá, né? Ele vai fazer um gritão e aí vamos ter que... Ele tá tomando muito dano. Aí, é agora, é agora, é agora, é agora. Ai, tomei fear. Se eu tivesse ouvindo... Nossa, onde que o cara foi pisar? Meu amigo. Mas vai trazer a de... Demais da conta. Mas não tem problema. Aí, ó. Já veio o inimigo aqui. E o cara tá tomando dano. O... O coisa tá nele. Vamos lá, mano. Hard mood. Hard mood. Botou um negócio aqui. Se o dinossauro não der muito patada por muito tempo, já pode imaginar que ele tá preparando peripécias. Tá tomando um xablau ali. Aí, ó. Peripécia, peripécia, peripécia. Esconde tanque. Desgrila em tanque. Bora, temos que matar. Nossa, já veio o dinossauro ali. Ok. O pior que não tem nada que eu possa utilizar pra poder... Nossa, o droíde. Ai, droíde não morre. Morreu. Morreu porque tava na merda, né? Aí não tem condições, mano. Nossa, velho. Os caras jogaram muito mal. Ah, ele botou o negócio ali pra puxar os bichos. Vai castar Fear de novo. Nossa, mano. Agora eu não vou segurar a onda, não, hein? Tomando muito dano. Fear. Ai. Boliei. Boliei pra poder curar, velho. Ah, eu não sei como é que tá tomo vivo ainda. Eu não posso perder muito tempo batendo, não? Vou dar essa cor periódica aqui também. Ah, e o outro. Viva pra contar. Pra viver amanhã. Alguém mata esse dinossauro, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, tá em mim, bicho. Vamo, time. Nice. Vou dar um barra P. Release. Release. Vamo timear, vamo timear, vamo timear. Mata aqui mesmo. Isso, 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 isso. Eu mandei um release. Será que o cara fez a boa? Ou ele tá lá embaixo morto ainda? Ele voltou, eu acho. I don't have any batteries to play. Agora a gente vem aqui. Mano, eu tô fazendo o caminho que eu fazia nas míticas antigamente, tá ligado? Eu acho que esse aqui é a melhor solução. Ai, tem o Rogue aqui, velho. Que safado, mano. Tinha esquecido esse... Mentecapto. Aí, o cara deu release. Boa. Quem morreu foi só o... O outro Monk. O outro Monk não tava com a gente nessa última dungeon, né, mano? Aqui, guys. A gente tem que quebrar o menino. Aí ele começa a cuspir. Aí fica chato. Aí, essa cuspidinha aqui é... É bom queimar a vida dele logo. Nice. E aqui a gente consegue passar aqui meio que na despercebência. Ó. Aí aqui a gente puxa esses dois aqui. Tem um cara morrendo lá atrás. Ok. Eu acho que o cara tá de boa, mano. Ele não tá me xingando. Porque ele viu que eu tô mostrando pra ele mais ou menos como é que faz o bagulho, tá ligado? Então... E é bom que ele já vai aprendendo. Aí a próxima que ele for fazer... Ele já vai ter noção do que que é o esquema. Aqui, ó. Não precisa, mano. É só passar bem... Safe, 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 safe. Ok. E aí a gente luta aqui, ó. Ok. E a gente luta aqui com essa mina. Essa é a mina do poder. Eu acho que o cara... Eu interrompi ela, mas na base do... Do loucura, velho. Tive que... Ok. Vamos lá. Interrompi ela no stun. Quando eu falei, ah, interrompi ela na base do loucura é porque eu stunei ela pra... Pra ela não dar esse bagado. Porque esse bagado aqui quebra o pulvo, velho. Esse bagatinho. Ai, ai, ai. Não morra, não morra, não morra, não morra. Viva. Viva. Viva Las Vegas. Viva Rock Vegas. Que boa. Ok. Aqui, mano, a gente pode pular aqui, ó. E matar dois Hug. Pula aqui, ó. Pula aqui. Mata dois Hug que tem aqui, ó. Ok. Mata esses meninos. O cara, mano, da hora, velho. Que humildão esse tanque, velho. Ele tá, tipo, vindo... Em vez dele fazer outros bagulhos, ele vem aonde eu tô mostrando pra ele, cara. Que legal isso. E a gente não conversou nada. Você viu que a gente não conversou no chat ali nada, 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 nada. Agora a gente sobe aqui, ó. Ok. Vou fazer esse pull aí, mano. Seja que Deus quiser. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa. Eu vou stunar essa aqui quando ela dá o primeiro bagulho. Ah, o cara mandou um silence em área. Perfeito, meu amigo Druidones. Perfeito, velho. Eu fui... Bonito de ver. Bonito, bonito. Eu vou quebrar o totem porque esse totem vem curando aqui, é chatão. Nice, é o cara quebrou ali. Cara, que... Que crã, velho. Que... Que galera, mano. Que galera, velho. Ok, calma, calma. Do not entra em crise. Tá vendo? Quando o negócio fica meio tenso no paladrino, velho, a gente tem que parar de fazer as loucuras, de bater. É porque eu ainda não tenho a habilidade do... Habilidade importante, que seria a do cone, né, cara? Porque aí eu ia curar todo mundo na barra do cone. Peraí, galera. Deixa eu topar a vida sua. Deixa eu topar a vida pra mim mesmo. Aqui não tem ordem. Então a gente pode simplesmente matar os... Nossa, mas aí, fodeu. Beleza, quebrar o primeiro. Vai, 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 vai. Cura. Cura eu. É o Monk. Vem, Monk. Calma, Monk. Tá tudo no anais. Fora de sair do meu range, velho. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Vocês morrer comigo. Aqui. Tem hora que... Esse aqui, mano, segredo, dá um passinho. Passinho pro lado. Um pouquinho. Vou lhe bater também. Esse cara tá tomando muito dano. Aí dá um passinho. Ele só começa a dar dano se você ficar um pouco muito em cima, né? Aí, ó. O negócio é um não sujar o caminho do amiguinho. Fica todo mundo meio junto. Pode até que você tacar com o tanque aqui, que esse bicho não tem frontal, não. Quero que eu saiba. Aí, ó. Dá um passinho pro lado. Taca o martelo da ira. Dá uma curadinha, um negócio, outro negócio. Aí, morreu. Esse aqui morreu. Você morreu. Morreu, morreu. Não dá, velho. Se não sair do trem, eu vou até o bolinho pra eu poder curar os caras mais tranquilos, mano. É movimentação isso aqui. É um passinho, velho. É um passinho daninho. Pra caster, geralmente, tem muita dificuldade nessa mecânica. Porque o caster, quando ele tá no meio do caster, o bicho... Ó, por exemplo. Oi, ó. Castei um bagulho aqui, ele já... Deu ruim, entendeu? Beleza. Matamos aqui. Eu já vou matar... Ó, o Shaman já tá restando ele enquanto eu topo a vista. Isso aqui é outra coisa legal, velho. Os que vocês estão chegando no U agora e é da hora ter uma noção. É o seguinte. O cara levantou. Você viu? Enquanto ele levantou o amiguinho, eu levantei... Eu botei a vida de todo mundo que tava aqui no talo. Hum... Ó, os caras tão fazendo um bom trabalho, velho. Um bom trabalho mesmo. Tem uma galera me mandando um whisper aqui. Daqui a pouco eu respondo. Nossa, tô com dor na mão, velho. Ó, tamo quase pegando o level 31. Um... Ai, já grei. Vamos, tanque. A grei sem querer, tanque. Essa foi perdão. My bad. Essa foi perdão. Ok, mano. Pelo menos eu consegui manter os bichos aqui um pouquinho. O problema é... O problema é bagata. Estunou em área. Lindo, Monk! Meu Deus, velho. O Monk... Na hora que tava todo mundo castando bagata e os... Mano, o que jogou esse Monk agora nesse stun rodopiante giratório? Foi... Unbelievable. Ok. Ó, pegamos o level 31, mano. A gente começou o level 29. Já foi dois níveis, tá ligado? E ainda provavelmente no final dessa dungeon aqui, a gente vai pegar mais um nível também. Aqui, ó. Essa é a prioridade. Onde eu taquei o martelinho. Esse cara não pode castar aterrorizante. Boa, Monk interrompeu. Perfeito. Agora dá tempo de matar ele. Até o próximo. Só isso, mano. Só isso. Se vocês forem cair nessa dungeon aqui de... Viu, viu? Pterodátilo. Eu vou ajudando no DPS dele aqui, ó. Vou dar um... Um burstzones. Explosions. Explosions. Beleza. E agora dá tempo da gente passar aqui, ó. Não! Puxa o meio, velho. Ó, o cara vai puxar o meio. Ai, Jesus. Toma conta. Fudeu, mano. Aqui é wipe, tá? Aqui... Aqui é wipe. Pra caralho. Mano, se eu conseguir curar isso aqui, viu? Eu posso... Sei lá o que eu vou fazer da minha vida. Ó, o cara mandou um silenciário ali. Boa, boa. Ok. Ó, parece que estamos sobreviventes, mano. Ajuda a bater. Um dano em área. Eu tô batendo no bicho que tem mais vida. Burro. Mata os que tem menos primeiro, né? Roligones. Ok. Sobe a vida dos caras. Dá um dispel no tanque. Pão. Dá uma cura grande aqui, porque o tanque recebe metade dessa cura. Cara, vivemos. Vivemos para contrário de um outro. Ai, mano. Se o tanque morrer, não vivemos, não. Pera aí. Olha o tempo que demora pra castar essa habilidade de cura, velho. E mesmo ela trocada, mano. Mesmo ela trocada, é... Estamos fazendo porcentagem, rapaziada. Isso aqui... Porcentagem das míticas. Agora a gente vai ali. A gente vai na manhã do fuego. My bad. De boas, mano. De boas. É tranquilo. Eu tô puxando, mano. Porque o tanque... Ele tá meio que tipo... Pra onde que eu vou agora? O que eu faço da minha vida, tá ligado? Aí eu... Aí eu tô mostrando a direction pra ele, ó. O tanque já pode meter o locones aqui, ó. O cara já mandou um... Traz o bicho aqui, ó. Traz ele na luz ali do... Eu vou dar uma estonadinha nele, mano. Só pra não ter o risco mesmo. Não ia, né? Dar firme. Mas... Acho que aqui em cima os caras não vão saber a mecânica de ter que esconder do sangue. Mas eu... Vocês que estão assistindo o canal aqui em primeira... Primeira mão. Tipo, três anos depois que lançou a expansão. Vou mostrar pra vocês como que faz. Pra quando vocês caírem nessa DGzinha... Vocês não alimentarem o boss com o seu sangue, tá? Ok. Lesgo. Aí, mano. Mas tá doendo a minha mão. Parece que eu tô apertando um milhão de teclas ao mesmo tempo. É que assim, eu trampo com TI também, tá ligado? Então é o dia inteiro mexendo no computador. Aí chega a noite, eu vou relaxar, vou gravar um vídeo. Vou fazer o quê? Mexer no computador. Pensa num youtuber que vai ter Lair quando for mais velho. Lair é aquele negócio, é lesão por esforço repetitivo, tá ligado? Pensa num cara que vai ter Lair, mano. Eu já sou lerdo. Aí com Lair eu vou ficar... Ah, morreu. Irmão, pegou fogo aí. O chamão tá restando. Ele vai esperar pra poder encher a vida dele. Esse fogo é triste, mano. Esse fogo. Boa. Trouxe ele de voeiro, então eu vou mandar um barra dance. Não, baby. Come on. Come on. Come on. Ai, caralho. Eu achei que eu ia... Eu assustei porque eu achei que eu ia pegar fogo, mano. Nice. Uh, quase foi de cova. Quase, hein, xamanzinho. Xaman não, mano. Druida. Porra, tá confundindo as cores. Aqui, mano. Vamos fazer a limpeza, o clean, né, mano? Ok. Ah, o cara já puxou o meião. Não precisa fazer lateral mesmo, não. GG. Esse cara que vai cuspir fogo, velho, ele é chato. Então, o ideal seria estunar ele, fazer tudo que tiver direito. O que faz pegar fogo em tudo aqui, mano? Hum, calma. Calma, tô na bad. Uh, tem um cara mais na bad que eu. Ok. Nice. 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 Agora... Mano, eu faria os laterais, tá ligado? Porque a gente vai precisar correr pra lateral aqui e vai precisar... Puxa só, mano. Não tem... Puxa essa ali também, ó. Só pra... Que agrar no meio do boss vai ser chatinho. Então, não... Como o bicho cai muito rápido, né? Não tem porquê miguelar DPS aqui. There is no problem to miguelation DPS. Olha lá, ela tá se curando, ó. Tá vendo aqui? Já é um pré... Pré-lúdio da mecânica do boss. Ó, a gente teria que pisar na pocinha desse sangue ali. De sanguíneo. Mas tá safe. Cara, eu não botei o talento, velho? Ai, vai ficar... Enquanto eu não botar o talento de... De PVP, ele vai ficar nessa. Deixa eu voltar isso aqui aqui. Deixa eu botar isso aqui aqui de novo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Olha lá, tá puxando. Aqui não tem AD, tá, guys? Na época, não sei qual dificuldade que isso aqui tem. Um ADzão. E aí tinha que... Ai, meu Deus. Tanque, 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 tanque Aí vocês iam sofrer um pouco nessa mecânica aqui Ela já alimentou as poças de sangue Beleza Transfusão, ela vai dar transfusão Aí você vem e pega a poça Transfusion, beleza Duas pessoas não pegando a... Não dando vida pra ela Já tá quebrando um pouco da cura dela Tá muito safe Beleza, mano E aproveitando que a gente tá fazendo esse boss aqui na tranquilidade Queria pedir pra você que está assistindo esse vídeo aqui Que não for inscrito, por favor Se inscrever no canal Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal Não são inscritas Então se vocês puderem quebrar essa, mano Vai ser muito bonito, hein Será que a gente bate 20k aí até... Ai, vou morrer, velho Será que a gente bate 20k até o final do ano? Seria um sonho, hein Tamo com 18.800 1.200 inscritos aí Se você puder ajudar vai ser muito bacana, tá? Se você puder compartilhar o vídeo com um amigo Que tá querendo voltar pro agora Se vale a pena ou se não vale Se o cara quer matar aquela nostalgia da gameplay, tá ligado? Tipo, ver um... Ver como é que nós faz pra fazer os up Ver as dgzinhas do Shadowlands Ver BG, ver tudo Né? E eu tô começando a ver umas maneiras aí De farmar uns golds, cara Eu não sei se eu vou fazer guia de gold Porque esse negócio é meio complicado, né, velho Eu não vou fazer guia de gold Mas a galera que chegar pra mim e falar Ô, Julio, eu queria pagar com gold, mano Como é que você tá fazendo pra farmar? Aí eu vou e falo Ó, tô farmando assim Entendeu? Sem ter a necessidade de fazer uns... Uns vidião Porque vidi gold é meio controvérsios Eles são meio complexos E aí a pessoa vai farmar E ela não... Não dá certo Need armor repair Aqui, velho Aqui, 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 aqui Aqui Repaire Ainda bem que dá pra montar aqui, mano Aí já ajudou Caraca, ô Parece que quando eu jogo sem fone Eu jogo mais concentrado, mano Porque eu tô fazendo tudo certinho Ó, caralho Mas será que o esquema é jogar sem ouvir, mano? O jogo? É Não toma isso Ai Meu Deus Sai da poça, desgracento Ô, capiroto Olha, mano Olha o druida 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 Sai dessa porra, viado Meu Deus Ele vai vegetar Mano Ai, ele lembrou que o chão dá dano Ele lembrou Mardito, mano Secou minha mana Não, nem secou O paladino nem assim seca a mana, velho Rapaz, velho Que druida Que druida doideira, mano Vem a pau Olha lá Aí vai tomar as aranhas também Tomar as aranhas é crel, mano Aí não tem O que faz pra salvar a sua dignidade, não Ok Vou botar um negócio pra curar Nem tô batendo, velho Tô tentando manter os caras aqui Parece que nesse boss eles esqueceram que o chão dá dano Ok Vou dar um hit, vai Pode dizer que Mano, mesmo assim Eu ainda tava na frente do balance, velho De dano O cara O balance não se moveu O boss inteiro E eu tava na frente dele aqui no dano causado Que isso Thank you guys Thank you very much Valeu Thank you guys It was a pleasure Pleasure See ya Vou sair, vou sair, vou sair Ahn Não, cadê o meu Sai do grupo de instância E vamos voltar Já saiu automático Beleza, mano Considerações finais a respeito do XP Eu achei que tá a mesma coisa Porque assim, cara Eu tava fazendo Tava pegando Porque assim Eu tô com o set de herança Mas o set de herança Me lembraram aí nos comentários Do último vídeo que eu postei Que o set de herança Ele só dá XP Quando você tem barra de descanso, né Tá aqui escrito, ó Experiência por descanso Consumida Reduzida em 30% Aumenta a regeneração Fora de combate em bens externos Passar de nível Aciona a explosão de conhecimento Causando dano em todo mundo Tá aqui Isso aqui é do set Então Na real Você não ganha XP Por você tá com o set de herança Você ganha XP Por causa da barra de descanso E o set de herança Faz com que essa barra de descanso Diminua Com menos frequência Com a quantidade de 30% menor E aí Juntamente com isso Tô testando também Pra ver agora No 9.1.5 Se tá realmente bem diferente A questão de leveling Mano A gente pegou level 32 31 Quase 32 Faltou 4 barrinhas Provavelmente na próxima dungeon A gente pegaria Level 33 Dentro da dungeon E quase pegaria level 34 No final da dungeon Então você já 32 não burro 31, mano Caralho Eu tô falando o tempo inteiro Nível do item Como se fosse meu livro Mas também sacanagem, né Isso aqui ser Ser quase igual ao level Que eu tô, mano Porra Aí já perdi a análise Que eu tava fazendo do level Mas é basicamente isso Mas só que falando Número errado, né A gente tava Começou o level 29 Aí pegamos o level 30 Dentro da dungeon E quase 31 Aí a gente pegou o level 31 E quase 32 É isso, é isso Essa é a análise Que eu queria fazer com vocês Beleza? Mas eu acho que tá a mesma coisa Manos Eu acho que Opa Out Vai ser gostosinho Se você for fazendo igual eu Assim, tá ligado? Ou você quer muito experimentar Um personagem novo Eu depois terminar de botar Esse paladino aqui no level 60 Eu vou tentar E botar ele no PVP Eu já posso Tá fazendo umas beijas com ele Pra poder farmar honra Pra com essa honra Eu poder Como é que vê mesmo? Como é que vê? Como é que vê? A moeda? Caralho, deu branco, velho Não era aqui que tinha que ter Um negócio de moeda Pra gente ver? Enfim Eu acho que no level 60 Só que libero Será, velho? Pô, tinha que ter um bagulho De moeda aqui, mano Agora eu fiquei Pampa, hein Enfim Farmemos honra Eu tô level 29 Mas não sei ver Como é que eu tô de honra Fazer Fazer umas beijezinhas Jogador versus jogador Aqui, ó Pra farmar Pegar level 30 de owner Nossa, eu sou level 30 só, velho Em 20 anos de WoW Eu sou level 30 de PVP Agora a gente vai evoluir Muito Beleza, mano Então obrigado por terem assistido Esse vídeo aqui Fica a dica Open seus personagens Que vocês estão com vontade de jogar Se você tá voltando pro WoW Agora Ó, tá tendo negra luna, velho Nem fodendo, velho Que negra luna Dá mais 10% de bônus, mano Só ir lá rodar no carrossel Que aí você pega Mais 10% de bônus Vai lá, pega o ticket Aqui, ó Ela amanhã já vai te dar o ticket Tipo assim, ó Feira de negra luna Caralho, velho Aí beleza Aí você vai Leve minha feira Eu vou mostrar pra você Como é que faz pra ir lá Aproveita Ih, o cara falou comigo ali, mano Putz Será que ele vai vir atrás? Se ele vier atrás A gente vai conversar Se não Eu vou entrar aqui no portal, mano Você vai vir? Você vai vir? Você vai vir? Putz É o... Ah, eu conheço esse cara aqui, mano E aí, velho Mouse, eu entrei na feira Raizir Cara, quem que era Raizir? Mano, eu conheço esse mano Ué, por que eu não entrei na negra luna? Por que eu não tô entrando? Eu quero ir pra feira Eu tenho que pegar isso aqui Ok, não estão me deixando entrar na feira, mano Entregue o ingresso Para Galvas na feira de negra luna Mas esse cara Mas esse cara aqui é... Calma, calma que Esse cara que eu tenho que entregar o ingresso Ele tá lá dentro do portal da feira, mano Uai Acho que bugou, hein Uai Ou será que tá demorando pra carregar mesmo? Barra reload Beleza, não tão me deixando entrar na feira Tô sendo barrado no baile aqui Beleza? Mas, mano, eu vou fechar o vídeo por aqui Porque já tá o quê? Cadê o tempo do vídeo? 39 minutos Geralmente é 40 minutos o vídeo 40 minutos, uma hora Então eu vou finalizar por aqui Mas entra ali, entrega a missão Compre o ticket, roda no carrossel E pega 10% de bônus, tá? Não sei por que eu não tô conseguindo entrar, não Mas aí, deve ser porque eu tô com o leão da aliança Será, mano? Os caras não querem me deixar entrar de leão? Porque eles tão achando que eu vou devorar os NPCs Não é também Beleza? Forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, moçada Valeu, obrigado Tamo junto, tamo junto É nóis